O que aconteceu aqui? 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 O povo vem invadindo aqui e caça dinheiro. O povo vem invadindo todinho aqui dentro, caçando aí. Muito caçado em vidro. Olha só o povo que caça dinheiro aí dentro. Olha aí. O povo vem invadindo. Olha o povo vem cá caçando. Dinheiro que invadindo tudo. Olha aí. Isso é dinheiro.